Bom, vamos falar sobre essa ação contra a Prefeitura de Terezina por suspeita de óbito por falta de insumo, quer dizer, pessoas que estariam morrendo a isso nos hospitais? Por falta de medicamentos, né, Cinti? Inclusive, eu me recordo que ontem você trouxe aqui no Notícias da Boa uma denúncia envolvendo um paciente do Hospital de Urgência de Terezina. E exatamente essa auditoria da Defensoria Pública da União foi feita no Hospital de Urgência de Terezina. Então, inclusive, pacientes que estavam sendo acompanhados pela DPU acabaram falecendo e há uma suspeita de que essas mortes advêm da falta de insumos no Hospital de Urgência de Terezina. Então, a Defensoria Pública da União entrou com essa ação civil pública contra a Prefeitura de Terezina e pode culminar, inclusive, na responsabilização do prefeito doutor Pessoa por atos de improbidade administrativa e também de auxiliares dele da saúde pública municipal e também de multa para os gestores. Lembrando, Cinti, que essa não é a primeira ação que envolve essa crise da saúde pública da capital. Inclusive, o Ministério Público do Estado realizou uma audiência pública no último mês de fevereiro em que constatou essa má gestão da saúde de Terezina. Então, é algo recorrente que vem acontecendo já há algum tempo e as denúncias, os casos se multiplicam. Nós que, inclusive, já mostramos nos programas aqui da Rádio Jornal e da TV Meio, também a retirada de equipamentos do Hospital de Urgência de Terezina. Então, não está nada bem, Cinti. A situação continua bem complicada. Olha, inclusive, o jornalista Silas Freire publicou na sua coluna hoje um relato que está, inclusive, aqui na minha tela, de um paciente lá na UPA do Promorá. Ela relata o seguinte, ontem pedi ajuda a uma equipe do SAMU, paciente na Sala Vermelha com glicemia de 25, já com RNC à beira do tubo por causa da falta de glicose. Graças a Deus, todas as vezes o pessoal do SAMU me ajuda e eles dão glicose. Ontem, consegui as oito ampolas, mas realmente é uma situação crítica. Você vê o paciente ali e não poder fazer nada. É algo tão simples que resolveria parcialmente o problema. Com quatro ampolas de glicose e a gente não poder ajudar. Eu me sinto impotente. É um relato de uma profissional da UPA do Promorá. Ela estava nessa sala tentando e ela pediu ajuda a quem? Ao SAMU. Olha a que ponto que a gente chegou. de uma auxiliar de enfermagem ou de uma enfermeira e está em uma UPA, em uma unidade de pronto atendimento, e ela tem que pedir e chamar o SAMU. Gente, isso é impensável, porque é contrário a toda a lógica. O SAMU, ele leva as pessoas em situação de urgência para os hospitais, onde elas serão cuidadas, onde elas serão atendidas. Quando os profissionais do hospital estão pedindo socorro para o SAMU, a gente chegou numa situação difícil, França. E ainda tem a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que será... o relatório será lido amanhã. Eu conversei, inclusive, com a auditora que foi responsável por esse trabalho. Eles vão divulgar por completo, mas vi também que o presidente do Tribunal de Contas, Kennedy Barros, concedeu uma entrevista. E nessa entrevista, ele falou sobre irregularidades, supostas irregularidades que teriam sido encontradas em relação ao pagamento de pessoas que já morreram, que estavam mortas e continuavam a receber salários através da Fundação Municipal de Saúde. E essa denúncia começou com o vice-presidente Robert Hills, lá atrás. E essa denúncia começou com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado.